O que começa a vida? Começa com o que tem. Feliz da vida. Como é que eu comprei o primeiro meu carro? O meu salário, com a ajuda do meu pai e da minha mãe, que também trabalhava na fábrica. Eu não tinha condições de estudar, pagar um ônibus para levar na faculdade e comprar um carro. O meu pai é um operário, o meu pai é um operário, ajudaram e eu comprei o carro. Obrigado Luiz pelo presente e esse Fiat aqui vai ser guardado com muito carinho, com uma lembrança do começo da minha vida profissional. Obrigado. 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 Obrigado.